Hoje é dia de veredito do pneu Avon Trail Rider, bora ver? Fala galera, tudo beleza, tudo chique no último, até no finalzinho? Eu sou Gisele Favaro e eu vou falar pra vocês sobre o que eu achei do pneu Avon Trail Rider. Foi a primeira troca de pneus que eu tive com a CB500X, o original é um pneu Dunlop, ele é um pneu mais macio e ele durou 10 mil quilômetros rodados. Se você não viu o vídeo da primeira troca de pneus da Chitara, da CB500X, tá aí no canal. É um vídeo super polêmico, tem muitos comentários, muitas dúvidas, então se você tiver alguma dúvida lá da troca, fica ligado. E hoje eu tô fazendo aqui as minhas considerações finais. Por que considerações finais? Por que, infelizmente, terei que trocar os pneus... Ô, pneu velho, ô pneu, enfim. Terei que trocar o pneu novamente. O traseiro rodou 15 mil quilômetros, tá? Praticamente exato, a moto está com 25 mil quilômetros rodados. E quando eu fiz a troca ela estava com 10 mil e pouquinho, alguma coisa nesse sentido. Com 12 mil quilômetros rodados, esse pneu já começou, já chegou no TWI pra mim. Eu não tenho uma tocada leve, né? Eu pego muita estrada, eu pego muita rodovia e... Eu, né, até tento ter uma tocada mais leve, até tento ir mais devagar, mas eu sempre tô atrasada, sempre tô na correria. Lógico que respeitando os limites de velocidade da pista, tá bom? Então, assim, não excedam, por gentileza. Então, o pneu ele durou até um pouco menos do que eu esperava. Eu esperava que ele rodasse aí pelo menos uns 18 mil quilômetros, conforme eu vi nos históricos. É, só relembrando também um detalhe, porque teve alguns comentários no outro vídeo. Eu não fui paga pra comprar, pra fazer vídeo desse pneu. É, eu fui lá na Varela Motos... Ô, meu, me ajuda, filha. Ó, vou parar. Tô gravando vídeo. Ah, não. Não, galera, desculpa aí, mas é que eu tô gravando em ambiente externo e vocês sabem que é bem complicado. Enfim, continuando. Eu não fui paga pra fazer o primeiro vídeo, eu não tô sendo paga pra fazer esse segundo vídeo. Eu paguei, eu tirei do meu bolso R$ 1.400,00 por este par de pneus, tá? E eu tô pagando até hoje, porque eu dividi no cartão em 10 parcelas. Ou seja, o pneu, teoricamente, acabou antes de eu pagar. Então, a minha opinião é isenta de qualquer tipo de influência externa. Então, é aquilo mesmo que eu vivi com aquele material, beleza? Então, só pra deixar esclarecido isso aí, porque teve alguns comentários que me falaram que a gente tava sendo paga e não sei o quê. Então, não fui, não sou, ok? Trabalho numa empresa pra eu mancar a minha motora. Sobre o pneu, né? Porque polêmica aqui a gente também não quer ver. Sobre o pneu, 80-20. O que que é 80-20? 80 on, 20 off. Ele atende nos dois quesitos, sim, show de bola. O 20% de off-road, ele consegue atender numa estrada de terra, num cascalho, né? Uma areia ali. Mas eu tenho que ir um pouquinho mais de técnica, mesmo porque a moto CB500X não é uma moto off-road. Então, você tem que ir com técnica, com mais cuidado, atenção. Porém, em comparação do anterior pra esse, dá muita diferença. Eu me senti muito mais segura no off-road. Eu consegui acelerar muito mais e conseguir passar outros obstáculos muito melhor com esse pneu do que com o anterior. No on-road, ele segura bem. Então, ele tem um grip bom. Eu cheguei a rodar 700km num dia com esse pneu e as laterais chegaram a derreter um pouquinho. E, Gisele, por que você não vai trocar só o traseiro? Coloca o Wave on Trail Rider de novo. Falei, cara, na época que eu fui de comprar o pneu, tava indisponível o pneu Wave on Trail Rider. Agora que eu vou trocar, já tá disponível. Mas, eu quero trocar um pneu diferente, eu quero testar um pneu diferente, eu quero ver outros modelos, até mesmo pra contar pra vocês aqui, qual que é melhor que o outro. Então, assim, do on-road original, não gostei, não é legal, não durou. Ficou quadrado com 6.000km, eu ainda estiquei pra trocar com 10. Agora, o Wave on Trail Rider, eu gostei. Ele é um pneu bem silencioso, eu gostei bastante também por conta desse fator. Na chuva, ele segura muito bem. Eu não tive nenhum problema, eu vim na mesma velocidade que eu tô acostumada a fazer sem chuva. A mesma estrada que eu faço todo santo dia. Então, não senti muita diferença. Até mesmo ele agora, do jeito que ele tá, que ele já tá bem no finalzinho, ele ainda tá segurando bem, ainda me sinto muito segura com o pneu. Então, assim, eu não tenho muito o que reclamar desse pneu, não. Mas, enfim, então, próximo vídeo, vocês vão ver aí o novo pneu da dona Chitara, da CB500X. Qual será que vai ser, hein? Hum, não sei. Cara, coloca aí nos comentários qual pneu que você acha que eu vou trocar. Fala aí o que você achou também do vídeo. Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho também pra você receber as notificações e ficar por dentro, né? De viagem, de equipamento, de acessório na moto, de manutenção de moto, de tudo que tá envolvido no ambiente da moto e mototurismo. Tá bom? Então, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho